E o CSA realizou na manhã desse domingo o primeiro jogo treino da sua equipe principal enfrentando o Sub-20 do CSA que vai representar a equipe a partir de janeiro na Copa São Paulo Sim, importante, faz duas semanas estamos treinando bem a intensidade e hoje foi um jogo treino com o Sub-20 para preparar já para a pré-Nordeste e muito feliz com os dois gols mas o mais importante é pegar ritmo para ter preparado para a primeira partida dia 7 A tendência é que a cada treino o time se solte ainda mais, né Popó? Com certeza, vai trabalhando naquilo que o professor pede todos os dias intensidade, pressão e estamos trabalhando nisso para estar bem preparado para a grande final que é dia 7 Sim, com certeza, isso é muito bom para a preparação para a gente, né para a gente alinhar alguns detalhes, conversar também, o professor ter esse teste também e a gente também ver como que a gente está tecnicamente, fisicamente e a gente vai adquirindo equilíbrio para a gente alinhar os nossos objetivos dentro de campo, né que é as vitórias isso é muito bom, foi um bom teste contra os meninos, bons meninos, eu acho que vai fazer vai representar bem o CSA nas competições também como a gente também foi um bom teste para a gente para a gente estar preparado para dia 7 Já uma grande final, né? Já encarando dessa forma, dia 7, o jogo decisivo, né Xuxa? Com certeza, dia 7 é muito importante para nós a gente sabe disso, para todos nós porque a gente precisa desse acesso, né dessa vitória para a gente conseguir a tranquilidade e o primeiro objetivo que é para a gente trazer essa tranquilidade para a gente, né porque é muito difícil essa cobrança mas ela existe e a gente precisa entender ela e transferir de um bom jeito no campo para a gente estar todo alinhado para a gente conseguir esse primeiro acesso posteriormente o segundo jogo também para a gente estar na fase de grupos da Copa Então, foi muito legal, foi muito bom os jogadores corresponderam muito bem principalmente a parte física, né que é o que mais nos preocupa nesse momento, né conseguimos desempenhar muita coisa que a gente vem treinando óbvio que é alguma coisa de ajuste, né principalmente na parte de onde se fala um pouco na parte física, né onde é uma ação pós-perda ter a sabedoria de uma transição, né porém, os jogadores desempenham um bom papel nos dois tempos conseguimos fazer os gols conseguimos não sofrer também nenhum gol também algo que foi muito importante também conseguimos sustentar bem eu acho que é assim que nós temos que começar agora é só crescimento começar a ajustar alguns detalhes pequenos, né para que a gente possa ter uma grande estreia no dia 7 Importantíssimo, né o jogo a gente viveu uma realidade bem próxima do que a gente vai enfrentar lá a equipe profissional vem de um trabalho muito pesado da parte física também técnico, tática Rogério está de parabéns pela equipe excelente equipe transições rápidas eu acho que é a ideia de jogo dele e foi muito importante para a gente para que a gente tenha essa vivência mais próxima possível do que a gente vai enfrentar em São Paulo O time folga nessa segunda-feira de Natal e volta a trabalhar na quarta semana nessa terça-feira já com a chegada também dos dois reforços o zagueiro Tiago e também o atacante Rômulo